Fala aí pessoal que acompanha meu canal, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Logo de imediato eu peço que você deixe o like nesse vídeo, já compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Facebook e ao final desse vídeo você deixa o seu comentário, beleza? Bom, no último vídeo do treinamento que eu denominei como treinamento dinâmico, eu falei sobre a importância do descanso, eu falei sobre os cinco elementos da direção preventiva e ao final eu disse que no próximo vídeo, que é exatamente esse, eu estaria falando sobre as técnicas de direção preventiva e iríamos entrar nesse assunto, mas daí eu parei para pensar, bom, eu não posso começar a construir uma casa pelo telhado, tem que começar no alicerce. Então, eu achei mais pertinente que esse vídeo, antes de começarmos a entrar nas técnicas reais ali do dia a dia, eu falasse um pouco sobre isso aqui, sobre vias. Claro que você conhece, você que acompanha meu canal há muito tempo, você já é profissional do volante há muito tempo, já sabe, já conhece as vias. Nós vamos aqui dar uma relembrada nelas, porque vai ser delas que nós vamos falar durante todo o momento desse treinamento, sempre estaremos andando nela. Então, precisamos saber o que são vias. Lá no anexo primeiro do CTB, diz que via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, e que compreendem ali a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Todos esses itens compõem o trânsito, beleza? Mas não adianta nada eu saber tudo isso que eu falei sobre via, saber o que significa via, que é tudo isso aí, superfície, blá, 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 se eu não sei classificar as vias. Porque eu, muitas das vezes, estou trafegando numa via e eu não sei que tipo de via é aquela, se ela é uma via urbana, se ela é uma via rural. As vias se classificam de duas formas, segundo o artigo 60 do CTB. Se classifica como vias urbanas e vias rurais. As vias urbanas, elas se subdividem como via de trânsito rápido, arterial, coletora e local. Show! As vias rurais, elas se dividem em rodovias e estradas. E qual a diferença de rodovia para estrada? Claro que quando a gente vai no carnaval com aquela galera, com a família e tal, enche o carro e fala, eu vou pegar a estrada. A gente tem essa mania, isso é uma questão cultural. Mas quando a gente fala que vai pegar a estrada, na verdade, nós estamos dizendo que nós vamos pegar a rodovia. Porque a rodovia se difere das estradas porque a rodovia é pavimentada. Se você for fazer uma viagem e a via ela é de estrada de terra batida, estrada de chão, aí você vai pegar a estrada sim. Porque a estrada é caracterizada como não pavimentada. Ok? Rodovia pavimentada, estradas não pavimentadas. Aí você pode falar, Vaguinho, mas como é que eu vou saber a velocidade máxima que eu posso atingir em cada uma dessas vias, em cada uma dessas subdivisões? O artigo 61, ele diz o seguinte, a velocidade máxima permitida da via será indicada por sinalização, obedecendo, claro, suas características técnicas e de condições de trânsito. Beleza? Então, essas vias, tanto as vias urbanas quanto as vias rurais, em sua maioria terão placas de regulamentação. As vias urbanas, muitas delas têm placas, trânsito rápido o cara coloca 60. Isso depende muito das características técnicas e as condições de trânsito de cada via. Ok? Mas no parágrafo 1º do artigo 61, diz que onde não existir sinalização regulamentadora, ou seja, onde não tem nenhuma placa, você está andando na via, identificou que via que é, mas não tem nenhuma placa, você vai seguir essa regra que eu vou te passar. Eu estou numa via urbana, não tem nenhuma placa indicando qual é a velocidade máxima. Essa é a regra. Via de trânsito rápido, 80 km por hora. Mais uma vez, aonde não existir placas regulamentando. Vias arteriais, 60. Via coletora, 40. E via local, 30. Não precisa ter placa. A partir do momento que você identificou a via que você está andando, você já sabe qual é a velocidade máxima que você pode atingir. Que muitas das vezes a gente coloca uma desculpa, ah, é que eu não sabia qual é a velocidade máxima. Bom, você precisa identificar que via que você está trafegando. Se você está trafegando em uma via de trânsito rápido, e você estiver andando a 100, você está andando acima da velocidade permitida. Porque essa é a regra que fica lá, está descrita lá no parágrafo 1º do artigo 61. Nas vias rurais, a mesma coisa. Geralmente, as vias rurais, as rodovias principalmente, que são as vias pavimentadas, elas costumam vir com placas de regulamentação de velocidade máxima. Ela está dizendo que você só pode atingir aquela velocidade máxima. Geralmente, ela é de 110 km para veículos leves e 90 para veículos pesados. Mas quando não houver nenhuma placa regulamentando, parágrafo 1º do artigo 61, seguimos essa regra. Uma rodovia, né, que ela é pavimentada de pista dupla, 110 km por hora de máxima para carros, motos e caminhonetas. Para facilitar a nossa vida, tá? Caminhonetas, não é caminhonete. Caminhonetas, uma SUV. E para os demais veículos, 90 km por hora. Demais veículos. Há tempos atrás, determinava-se 90 para ônibus e micro-ônibus e 80 para caminhões e carretas, ou melhor, os demais veículos que incluíam caminhões e carretas. Só que houve essa mudança e agora é. 110 para carros, motos e caminhonetas e 90 para os demais veículos, inclui. Caminhão, carreta, rodotrem, tudo. Beleza? Em rodovias de pista simples, mão dupla, faixa amarela, 100 km por hora para carros, motos e caminhonetas. Como eu disse, facilitar SUSVs. E para veículos, de modo geral, os demais veículos mantiveram 90. E as estradas? Como elas não são pavimentadas, obviamente, todas as condições são desfavoráveis à condução de um veículo. Mas você pode transitar lá. Então, a máxima permitida para todos os veículos é de 60 km por hora. Na maioria das estradas que são não pavimentadas, dificilmente você vai conseguir atingir 60 ou até mesmo passar essa velocidade devido às condições topográficas e de conservação dessas estradas. Beleza, gente? Bom, hoje foi coisa rápida. Só para a gente dar uma relembrada sobre a questão de vias. E no próximo vídeo, sim, já entraremos no assunto de técnicas de condução preventiva. E logo de cara vamos falar de uma coisa muito importante que eu considero uma das mais importantes. Claro que tudo é importante, mas para mim é uma das coisas que eu considero mais importantes, pois as colisões traseiras têm uma porcentagem muito alta no número de acidentes no país. Então, nós vamos falar sobre a distância de segmento. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Coisa rápida, informal. Estou eu aqui com a minha camisa. orgulho de ser motorista, que eu ganhei do Graal. Muito obrigado, Graal. E eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de dar o seu gostei, de comentar, de compartilhar. Beleza? Tudo isso. Valeu? Dá aquela força. Abraço. Até a próxima aula. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.